Ok Google, bota pra mim aquela música lá Nego drama, aluna ladama Quero que ela que gosta, dá de me aguarda Nego drama, dá pele feira, dá pele escura A ferida chaga, procura da cor, é Nego drama Nego ama, comer meu doba com lama Que suja, arranha, machuca, rasga, inflama Nego ama, pegar com jeito na minha cintura Dá tapar na minha cara, me chamar de tua p... Obrigado